Na compra de um carro, não basta olhar o estado do veículo. Agora, uma lei obriga que o empresário informe em contrato informações que impeçam a circulação do veículo. O que o consumidor está acostumado a observar na hora de comprar um veículo? Primeiro, olha a parte externa, né? Se me agradar, eu vou para as partes principais, que é motor, pneus, se as manutenções estão sendo realizadas em dias. O que muita gente, às vezes, deixa de lado é investigar se o carro tem débitos anteriores, como multas e impostos atrasados, por exemplo, ou ainda não sabe quanto de tributo está embutido no valor final do produto. Isso é uma coisa que a gente praticamente passa batido, né? Não pesquisa, né? Agora, uma nova lei que foi sancionada obriga os empresários que vendem veículos novos e usados a informarem ao comprador o valor dos impostos incidentes sobre a venda e se o bem está em situação regular quanto a furto, multas, taxas anuais, débitos de impostos, alienação fiduciária ou qualquer outro registro que impeça a circulação do veículo. Tudo isso deve vir escrito no contrato. A lei deve aumentar a transparência no processo de compra e venda. Para o consumidor, significa ter mais segurança na hora de adquirir um veículo e evita surpresas desagradáveis depois de fechar o contrato. É interessante para a gente saber o que a gente realmente está pagando no veículo, não só o veículo e os impostos, né? Segundo o Ministério da Justiça, esses direitos já estavam previstos no Código de Defesa do Consumidor e a empresa que não cumprir será penalizada. É um dever que a concessionária tem de informar e ela não informando esses valores, ela está sujeita, além das sanções do Código, a devolver todos esses valores ao consumidor. A lei entra em vigor no fim de maio, após 60 dias da publicação no Diário Oficial. O proprietário dessa concessionária também vê vantagens na legislação e se prepara para adaptar os contratos. Eu não vejo dificuldade nisso, porque é um assunto, é um detalhe tão simples que eu acredito que não tenha dificuldade. Coisas de dias, com certeza, eu acredito que todas as empresas vão estar muito bem informadas para poder informar seus clientes. Coisas de dias, com certeza, eu acredito que todas as empresas vão estar muito bem informadas para poder informar seus clientes. Coisas de dias, com certeza, eu acredito que todas!